Especialista em Criação de Conteúdo Digital Um especialista em criação de conteúdo digital é um profissional que produz conteúdo para diversas plataformas digitais como blogs, sites, redes sociais, vídeos e podcasts. Seu trabalho é criar conteúdo relevante e atrativo para o público-alvo, com o objetivo de aumentar o engajamento e a visibilidade da marca ou produto que está sendo divulgado. Para ser um bom especialista em criação de conteúdo digital, é necessário ter uma boa compreensão do público-alvo, conhecer as tendências e as melhores práticas de seu e ter habilidades de escrita criativa e persuasiva. Além disso, é importante saber trabalhar com diferentes formatos de conteúdo, como textos, imagens, vídeos e infográficos. Esse profissional também precisa ter habilidades em análise de métricas e monitoramento de resultados, para identificar quais tipos de conteúdo têm maior alcance e engajamento e ajustar a estratégia de criação de conteúdo de acordo com esses dados. Um dos aspectos mais interessantes da carreira de especialista em criação de conteúdo digital é que ela é bastante dinâmica e criativa, permitindo que o profissional explore diferentes temas e formatos. Além disso, é uma carreira em constante evolução, que exige atualização constante para acompanhar as novidades e tendências do mercado. A criação de conteúdo digital é uma habilidade cada vez mais valorizada no mercado de trabalho, já que a presença online é essencial para as empresas e marcas se destacarem em um mercado cada vez mais competitivo. Por isso, o especialista em criação de conteúdo digital pode encontrar oportunidades em diversas áreas, como agências de publicidade, empresas de tecnologia, e-commerce e mídias digitais. Em resumo, o especialista em criação de conteúdo digital é um profissional que tem um papel fundamental na estratégia de marketing digital de uma empresa ou marca. Com habilidades criativas de escrita e análise de métricas, ele é responsável por produzir conteúdo relevante e atrativo para diferentes plataformas digitais, ajudando a aumentar o engajamento e a visibilidade da marca ou produto.